Bom dia, meus amores, eis aqui uma senhora de idade nova, 39 anos, e eu estou na semana do meu aniversário e eu trarei alguns causos que eu acho que eu preciso comentar. Ninguém perguntou, mas eu vou comentar. Fui convidada pra um churrasco de aniversário. Chique, né? Chique nada, cada um tinha que levar a sua carta. Como assim a pessoa quer fazer aniversário e cada um tem que levar o seu? Acho brega, acho o cúmulo do egoísmo. A pessoa quer fazer seu aniversário e não quer tirar nenhum dinheiro do poço. Ou seja, as pessoas vão lá com o aniversário, vão levar a cerveja e ainda vão ter que levar o presente. Fui, sabe por quê? Porque a pessoa era minha amiga. Mas eu estava com um sentimento ruim que eu não deveria ir. Por quê? Porque eu sou contra. Aquele sentimento ruim, sabe o que que era? Que o meu carro seria abatido. Mas por quê? Porque eu fui pro aniversário, eu senti aquela energia ruim que eu não deveria ir. E eu fui e temei. Ou seja, gastei dinheiro comprando o carro pra bancar o aniversário dos outros. Gastei dinheiro comprando o presente e depois ainda gastei dinheiro consertando o meu carro. Ou seja, eu não faço mais isso. Ainda mais se a pessoa for a sua amiga, que depois vai ficar falando mal de você. Antes de você falar mal de mim, lembre-se. Não posso falar mal da Juniella. Ela bancou meu aniversário, ela levou uma carne. Lembra-te, ingrata. Essa aqui é a foto do dia do evento. Eu iria sozinha, porque aqui em casa ninguém queria ir comigo pra essa festa flopada. E a minha amiga Ellen foi comigo. Obrigada, Ellen. Depois desse constrangimento, você continuou sendo minha amiga. Você sim é uma amiga verdadeira. Beijo, te amo.